Queridos amigos e irmãos, na Palavra de Deus deste 27º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se vários temas, a fé, a salvação, a radicalidade do caminho do reino. Mas sobressai a reflexão sobre a atitude correta que o homem deve assumir face a Deus. As leituras convidam-nos a reconhecer com humildade a nossa pequenez e finitude, a comprometer-nos com o reino sem cálculos nem exigências, a acolher com gratidão nos dons de Deus e a entregar-nos confiantes nas Suas mãos. O Evangelho convida os discípulos a aderir com coragem e radicalidade a esse projeto de vida que, em Jesus, Deus veio oferecer ao homem. A essa adesão chama-se fé e dela depende a instauração do reino no mundo. Os discípulos comprometidos com a construção do reino devem, no entanto, ter consciência de que não agem por si próprios. Eles são apenas instrumentos através dos quais Deus realiza a salvação. Resta-lhes cumprir o seu papel com humildade e gratuidade, como servos que apenas fizeram o que deviam fazer. A primeira parte do Evangelho deste domingo é constituída por uma palavra de Jesus sobre a fé. Depois das exigências que Ele apresentou quanto ao caminho que os discípulos devem percorrer para alcançar o reino, a resposta lógica destes só pode ser Aumenta-nos a fé. O que é que a fé tem a ver com a exigência do reino? A fé não é primordialmente a adesão a dogmas ou a um conjunto de verdades abstratas sobre Deus, mas é a adesão a Jesus, à sua proposta, ao seu projeto, ou seja, ao projeto do reino. No entanto, os discípulos têm consciência de que essa adesão não é um caminho cômodo e fácil, pois supõe um compromisso radical. A vitória sobre a própria fragilidade, a coragem de abandonar o comodismo e o egoísmo para seguir um caminho de exigência. Pedir a Jesus que lhes aumente a fé significa, portanto, pedir-lhe que lhes aumente a coragem de optar pelo reino e pela exigência que o reino comporta. Significa pedir que lhes dê a decisão para aderirem incondicionalmente a proposta de vida que Jesus lhes veio apresentar. Jesus aproveita na sequência para recordar aos discípulos o resultado da fé. A imagem utilizada por Jesus, a ordem dada à amoreira para se arrancar da terra e ir plantar-se a ela própria no mar, mostra que, com a fé, tudo é possível. Quando se adere a Jesus e ao reino com coragem e determinação, isso implica uma transformação completa da pessoa do discípulo e, em consequência, uma transformação do mundo que o rodeia. Aderir ao reino com radicalidade é ter na mão a chave para mudar a história, mesmo que essa transformação pareça impossível. O discípulo que adere ao reino com coragem e determinação é capaz de autênticos milagres. E isto não é uma conversa fiada. Quantas vezes a tenacidade e a coragem dos discípulos de Jesus transformam a morte em vida, o desespero em esperança, a escravidão em liberdade. Na segunda parte do nosso texto, Lucas descreve a atitude do discípulo que adere a Jesus e ao reino, que faz as obras do reino e que constrói o reino. Diante de Deus, a atitude do discípulo não deve ser a de quem sente que fez tudo muito bem feito e que, por isso, Deus lhe deve algo. Mas deve ser a atitude de quem cumpre o seu papel com humildade, sentindo-se um servo que apenas fez o que lhe competia. O que Jesus nos pede no Evangelho é que percorramos com coragem e empenho o caminho do reino. Quando o discípulo aceita percorrer esse caminho, é capaz de operar coisas espantosas, milagres que transformam o mundo. E cumprida a sua missão, resta ao discípulo sentir-se servo humilde de Deus. Agradecer-lhe pelos seus dões, entregar-se confiada e humildemente nas suas mãos. A fé é, antes de mais nada, a adesão na pessoa de Jesus Cristo e ao seu projeto. Posso dizer, de fato, que é a fé que conduz e que anima a minha vida? Jesus é o eixo central à volta do qual se constrói a minha existência? É Jesus que marca o ritmo e a cor das minhas opções e dos meus projetos? O reino é uma realidade sempre a fazer-se, mas apresenta-se com frequência situações de injustiça, de violência, de egoísmo, de sofrimento, de morte, que impedem a concretização do reino. Como é que eu, homem ou mulher de fé, hajo nessas circunstâncias? A minha fé em Jesus conduz-me a um empenho concreto pelo reino e entusiasma-me a lutar contra tudo o que impede a concretização do reino? A minha fé nota-se nos meus gestos? Há algo de novo à minha volta pelo fato de eu ter aderido a Jesus e pelo fato de eu estar a percorrer o caminho do reino? Quais são os milagres que a minha fé pode fazer? Nós, homens, somos com frequência muito ociosos dos nossos direitos, dos nossos créditos, daquilo que nos devem pelas nossas boas ações. Quando transportamos isso para a relação com Deus, construímos um Deus que não é mais do que um contabilista, que escreve nos seus livros os nossos créditos e os nossos débitos, a fim de nos pagar religiosamente de acordo com os nossos merecimentos. Na realidade, nos diz o Evangelho deste domingo, nós não podemos exigir nada de Deus. Existimos para cumprir humildemente o papel que Ele nos confiou, para acolher os seus dões e para louvá-lo pelo seu amor. É nesta atitude que o discípulo de Jesus deve se colocar sempre. De certas pessoas, disse que não dão ponto sem nó para descrever o seu egoísmo e as suas atitudes interesseiras. Por que é que fazemos as coisas? O que é que motiva as nossas ações e gestos? O amor desinteressado ou o interesse pela retribuição? O pedido aumenta a nossa fé que os apóstolos fazem a Jesus? É uma bela oração também para nós. No Evangelho de Mateus, disse que no momento da partida de Jesus, alguns tiveram dúvidas, enquanto Jesus lhes assegura que estará com eles todos os dias até o fim dos tempos. Isto quer dizer que a fé não é da ordem da evidência, mas do crescimento. Não somos crentes uma vez por todas, tornámonos crentes. E esta fé precisa Jesus, manifesta-se humildemente, porque a confiança não suporta grandes declarações, verifica-se no cotidiano e nas pequenas coisas, pode mesmo operar grandes coisas, porque Deus se deixa tocar pela confiança que nele depositamos. Deus deixa-se tocar pela humildade do servo, pois tal é a única e verdadeira atitude que espera daqueles que põem nele a sua confiança. O servo não procura, então, a glória, mas somente a alegria de ter feito o seu dever. Que cada um de nós saiba com humildade reconhecer os dons que recebeu e sempre agradecer ao Senhor por tudo e com humildade dizer Senhor, está aqui o teu servo, tá? Eu fiz o que devia fazer. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.